É o canal! Ainda na estrada, a primeira atração histórica. A cruz que marca o local em que tombaram os silveirenses na Revolução de 1842. Silveiras começou a surgir no século XVII a partir de um pouso de tropas. O comércio e o café deixou alguns prédios coloniais como marca de um tempo em que a cidade tinha poder econômico. Música Num desses prédios funciona a Fundação Nacional que pesquisa e divulga o ciclo do tropeiro. Um movimento escondido são as pequenas oficinas que produzem a nova riqueza da cidade. O artesanato em madeira que começou a ser produzido há mais de 20 anos nesta oficina. Eu vim morar aqui em Silveiras, eu sou artesão, essa sempre foi a minha profissão. E nós queríamos fazer um trabalho diferenciado. E um dia conheci seu dito Paulino, ele fazia pilão e gamela. E conversando com ele e pedi para ele se ele poderia me fazer uma arara de madeira. Esse trabalho deu certo, com isso nós pudemos sobreviver, vender e nosso trabalho começou dessa forma. Com o tempo nós fomos procurados por um ornitólogo, um cientista, que nos apresentou o seu trabalho, o seu trabalho científico de pesquisa de pássaro. Ele nos abriu toda a sua pesquisa científica com aves brasileiras, para que nós pudéssemos fazer um estudo melhor da anatomia, tanto da posição para as esculturas, como anatomia de cores e posição de penas para a pintura. O professor José Idazi nos forneceu pássaros empalhados do seu museu. Hoje as oficinas se espalharam por toda a cidade, criando centenas de empregos e levando os jovens a aprenderem uma nova arte. As peças de Silveiras são comercializadas em lojas em todo o Brasil e até no exterior. As peças de Silveiras são comercializadas em lojas 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 E aí